Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton. E bom dia, ouvintes. Hoje o recado vai principalmente pra aquelas pessoas que estão aí à beira de tomar uma decisão. Mas muitas vezes não tomam essa decisão porque têm medo do que vai acontecer. Qual é a sugestão que você tem pra este profissional que se depara com isso nesse momento? Quer lidar com o medo? Então vamos direto nele. O que é o pior que pode acontecer? Então você tá pensando em mudar de cidade. O que é o pior que pode acontecer? Claro, sabendo que você vai dedicar o seu melhor nesse meio tempo. Também não é o pior que pode acontecer se você jogar tudo pro alto. O pior talvez seja que as coisas não dêem certo. Você tenta o plano B, ele não dá certo. O plano C não dá certo. Você volta pra cidade anterior. Então assim, é muito importante você ter a visão sobre o que você tem controle e o que você não tem. E o que é o pior que pode acontecer. Às vezes eu vejo as pessoas falando Ai, eu queria fazer essa mudança. Às vezes não é uma mudança grande, é algo paralelo na carreira. E a pessoa tá toda preocupada. E a pessoa é boa, é um super profissional. Eu falo, cara, se não der certo, você volta pra fazer o que você fazia. Você é bom nisso. Ai, mas daí vai ser seis meses depois e eu já vou estar vazado. Dedicação extrema. Pega esse mês que você voltar e dedica extremamente. Então para pra entender o que é o pior que pode acontecer. Calcula o risco. Então se você vai fazer uma decisão de mudança, calcula o risco. Cria um plano B, cria um plano C. Mas saiba que o pior que pode acontecer, se tá dentro do seu controle, você pode voltar pra aquilo. Portanto, trace os cenários que você pode ter lá na frente, prepare-se para cada um deles e faça a sua mudança. Perfeito. E se você quiser, mande a sua pergunta também. Tire a sua dúvida. Você tem alguma dúvida? Tire a sua dúvida com a Bel Pé. Se inscreva para a caderninha da Bel. ArrobaCBN.com.br Até mais, Bel. Até mais, Milton.